Fala Incomparável, como é que você está? Eu sou Anderson Rocha, Head de Treinamentos, e eu tenho certeza que hoje você receberá um conteúdo premium. Hoje você terá acesso ao nosso primeiro vídeo de uma série de vídeos que estamos desenvolvendo relacionados à conexão APIs com Python. Inclusive, nós criamos um sisteminha modelo financeiro para poder emular um cenário real de uma empresa, no qual nós iremos extrair informações desse sistema, baixar o nosso computador para utilizar no Power BI. Então, tenho certeza que você sairá desse vídeo em outro patamar em relação a APIs. E nos próximos vídeos você subirá a régua ainda mais. Então, de antemão, eu já peço, se você não é inscrito ainda, se inscreva, já deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos dessa série. Bom, eu quero trazer aqui, antes da gente iniciar o projeto dentro do Python de fato, eu quero trazer uma ilustração aqui só para rapidamente a gente entender um pouquinho mais um pouquinho melhor o que é uma API. A API, o que ela é? Ela, traduzindo, peguei aqui, ela é uma interface de programação de aplicações. E como ela funciona por dentro, o que ela faz? Ela permite a conexão entre dois sistemas distintos através de tipos de arquivos, no caso, JSON, que ele é lido por vários tipos de sistemas diferentes e consegue se comunicar. Então, dentro dessa explicação aqui, dessa ilustração, eu tenho aqui um cara que vai me servir de informação, que ele vai ter um banco de dados, ele vai ter o servidor web que vai gerar uma API. E essa API, eu tenho um cliente dessa API que vai fazer a requisição para cá e vai retornar os dados para cá, tá? Então, esse cara vai servir e esse cara aqui vai consumir os dados. Nós, no nosso caso, nós estamos no papel desse cara aqui que vai consumir os dados de um servidor que já tem uma API preparada para poder dar esses dados para a gente, para poder transferir os dados, tá? Liberar esses dados para a gente, tá bom? Então, uma API é isso. Então, tem muita gente que fala assim, ai, meu Deus, eu tenho medo de API, API... Meu, API, eu acho a sétima maravilha comigo. API, para mim, é sinônimo de possibilidades. Porque quando existe uma API, a gente sabe que é possível conectar, é possível extrair os dados que a gente precisa. Quando não tem API, não é possível. Vai ter que se fazer de outra forma, vai ter que entrar no sistema, exportar os relatórios em TXT, XLS, ou vai ter que pedir para a TI entrar no banco de dados, que isso é bem difícil de acontecer, tá? Então, se tem API, fique feliz. Fique feliz, por quê? Porque API é sinônimo de possibilidade, é possível, tá? Então, é isso. Então, eu queria trazer essa contextualização do que é uma API, tá? Para quem não conhece, eu sei que vai ter muita gente que sabe o que é, mas é importante a gente relembrar alguns conceitos, tá? Então, agora, vamos para o nosso projeto. Primeiramente, quem vai ser o nosso servidor de API? E olha que legal isso aqui. Nós, da Experian, junto com o Léo, o irmão do Léo, que trabalha em Bubble, criou um sisteminha aqui de exemplo para a gente poder exercitar as chamadas de API, que é um sistema financeiro, tá? Um sistema demo. Mas aqui tem um servidor de API. Então, vamos entrar no sistema? Então, ó, clicando aqui, a gente consegue entrar nele, tá? Demo login. Vocês vão ter acesso a esse mesmo sistema, tá? Para vocês também testarem. E aqui eu tenho um sisteminha financeiro, que eu tenho as entradas e saídas, eu tenho as transações, tudo o que foi acontecendo, que isso aqui seria, a gente vai exportar em uma outra aula com uma tabela fato. Mas a gente tem aqui também as contas, né? Tem aqui, está tudo em inglês, tá? Recipients, que na verdade é recebedor, né? Então, as contas que estão recebendo os valores estão aqui, tanto de receita e despesa, tá? E tem as categorias, que é um grupo acima das contas que determinam como que são essas contas, tá? No nosso projeto, nós vamos extrair nessa aula aqui, nesse vídeo, esses dois carinhas aqui que são as nossas dimensões, tá? Então, nós vamos extrair as dimensões através de API desse sisteminha aqui financeiro, tá? Então, é bem legal esse sistema, tá? Dá para a gente trazer, tem dados aqui, então a gente não precisa ficar usando outras APIs. Vamos trazer uma API até para a gente simular um cenário real aí no dia a dia de vocês aí de um sistema financeiro, tá? Então, beleza. Então, a partir do momento que a gente conhece o nosso sistema, a gente sabe, mas aí você pergunta, mas cadê? Cadê? Onde eu vejo a informação da API? Então, geralmente, todo sistema que se preze, tá? E eu vejo isso em 90% dos sistemas, quando tem API, existe uma documentação. O que eu digo que essa documentação é como se fosse um contrato entre você que está recebendo os dados e ele que está fornecendo os dados. Então, no contrato, ele tem cláusulas. Então, lá nesse contrato que é a documentação, você vai encontrar as cláusulas que são referentes a essa API. Quais são os dados que eles vão te entregar? Quais são as URLs? Quais são as limitações? O que precisa para você conseguir acessar os dados? Se vai precisar de autenticação ou não? Então, tudo isso está na documentação. Então, se você já tem um sistema que você sabe que tem API, procure na internet documentação API e o nome do sistema. Com certeza você vai achar, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiro eu vou trazer aqui a documentação. Essa documentação tem diferentes formas, tá? Então, no nosso caso, a gente criou aqui nesse sistema aqui do Postman, que a gente já vai entender o que é o Postman. Mas está aqui, ó. Então, o contrato está aqui. O que ele está dizendo aqui? Tem aqui o que a gente pode puxar e aqui está explicando. Introdução, documentação, obtendo a chave de API. Então, aqui ele já explica que é o tipo authorization aqui no header, que é o cabeçalho. É o barrier token, tá? Daqui a pouco a gente vai entender melhor. E ele está falando, ó, dentro do sistema, ó, está no menu settings, tá? Então, aqui já está explicando onde eu encontro essa API. Olha só. Eu quero puxar as categorias. Então, isso aqui é uma das coisas que eu preciso. Eu tenho aqui já a URL. Eu tenho o método aqui. Então, o método é o método que a gente puxa os dados. Então, geralmente, em 80% dos casos, vai ser get. Se não for get, vai ser post, tá? Então, geralmente são esses. Tem outros de deletar, de atualizar, mas não é o caso para quem está extraindo dados, tá bom? Beleza. Então, eu vou pegar essa categoria aqui e vou pegar também esse aqui, ó, que é o all recipients, né? Que são as contas. Tem os outros aqui, ó. Aqui eu pego tudo, tá? Tem os outros aqui. Se eu quiser pegar com ID específico, então eu forneço aqui na frente mais a informação do ID, tá? Então, eu tenho essas possibilidades. No nosso caso, a gente vai pegar tudo que a gente quer criar as tabelas de dimensão, tá? Então, vamos lá. Então, como que eu começo? Então, aqui uma outra dica importante. Para todo mundo que utiliza API, eu sempre recomendo, utilize o Postman para poder testar as APIs antes de começar de ir lá no Python sem ter muita ideia. Vai no Postman, você já consegue testar e já vê os dados, tá? E como é que eu entro no Postman? Então, olha só. Eu tenho aqui, se você entrar na web e pesquisar Postman, Postman, aqui você vai entrar. No meu caso, como eu já tenho o login, mas você vai ter que criar uma conta. Geralmente, você vem com uma conta do Google e está tudo certo, tá? Você vai parar nessa tela aqui. Se eu entrar em Workspace, na verdade, ele já vai criar um Workspace para você e você vai cair. Essa aqui é a mesma tela. Vai cair aqui, tá? Qual que é o processo para você começar a testar? Você vai vir em New aqui, tá? New. E aí, ele vai falar qual tipo de API que você quer testar. No nosso caso, é HTTP. Geralmente, é esse aqui, tá? Então, você entra aqui e aqui já tem as possibilidades, tá? Post, Put, Patch, Delete, Red, Opt. No nosso caso, vai ser esses dois aqui bem possivelmente, tá? Para você, para o caso de você aí. Então, no nosso caso lá, como isso estava na documentação, é o GET. E aí, eu volto lá na documentação e pego aqui a URL, tá? E jogo para cá. Beleza? E aí, como é que eu testo? Eu clico aqui em Send, tá? Vou clicar para ver só ver o que acontece. Olha o que aconteceu, tá? Ele deu 200 OK, mas não está OK. Por quê? Porque não veio informação nenhuma, tá? Poderia... Tem casos que pode vir outros tipos de status aqui. Depois a gente vai entender melhor sobre os status. Mas o 200, ele até... Ele não trouxe informação. Por quê? Porque lembra que precisava do token? Então, é isso, ó. Voltando aqui, então, ó. Authorization, Bury Token. Vamos ver se tem alguma parte de Authorization aqui, ó. Ó, tem Authorization. Vou clicar aqui. Type, então, ó. Bury Token. Então, eu já clico aqui. Eu venho aqui em Token. Lembra que ele explicou aqui, ó. Está disponível no menu Settings da plataforma? Então, eu volto lá. Vou abrir aqui, ó. Eu tenho Settings, tá? Clico aqui. E lá embaixo eu tenho o Token, ó. Então, aqui eu copio esse cara e jogo para cá. Nesse local aqui. Tudo isso é dentro do Postman. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou testando os dados. Quando tiver tudo certo, aí eu começo o meu projeto Python, tá? Então, eu venho aqui, ó. Sente. Agora sim, vem as informações, ó. Perceba que as informações vêm em formato JSON, mas se a gente olhar aqui, estão aqui, ó. Receita fixa, receita variável, né? Então, o que ele tem, ó? Perceba que é um JSON que ele tem camadas, né? Então, ele é response, cursor. Olha só. Então, ele traz aqui as informações. Ele tem uma contagem aqui, seis e o que está restando, né? Não, nada. Está tudo aqui nesse arquivo, tá? Mas eu vou mostrar uma dica aqui que é bem melhor para a gente visualizar um JSON, tá? Se você copia aqui, tá? Ó, JSON. Aí você vai vir na web e vai buscar esse carinha aqui, ó. O meu já está aqui, mas você vem aqui na web e JSON Viewer. Isso aqui é uma forma muito mais fácil de você visualizar um arquivo JSON, tá? Então, você clica aqui e você pode jogar o JSON. Cola aqui, tá? Todo ele. E você vai vir aqui agora, clicar em Viewer. Opa, ele vem aqui alguns edits, é só fechar. E você fecha. Perceba que ele já vem em formato aqui que você consegue navegar. Então, ó, tem um response aqui. Depois, ué, mas cadê as informações? Ela, ele está dentro de algumas camadas, né? Então, tem o response, que você pode ver o response. E depois, dentro do response, tem o cursor e results. Então, ó, cursor, results. Você abrir, são seis, né? Então, começando com o zero aqui, são seis. E aqui estão as informações. É importante a gente ter essa ideia que a gente vai precisar navegar entre response e results para ter, de fato, a informação, né? Que a gente quer tabular ela, que é aqui, tá bom? Então, ó, JSON Viewer é muito legal para você poder visualizar os seus arquivos JSON, tá? Voltando aqui, então, eu tenho essa categoria. Vamos ver o outro lá na documentação, ó. Recipients. É esse aqui. Ó, aqui, ó, vamos testar ele também. Vou clicar aqui. Ctrl C. E vou substituir aqui, só para ver. Token é o mesmo, tá? Não precisa mudar nada. Então, vamos ver se vai vir a informação. Veio, tá? E é outra coisa, aluguel, seguros. Então, aqui tem muito mais dados, ó. São 18 agora. E vamos puxar, tá? A informação e vamos ver aqui no... Eu volto aqui no text e vou jogar aqui e vou no Viewer. Ó, response, results. Então, é o mesmo caminho, mas agora eu tenho mais dados e estão todos aqui, ó. Essas são as contas. Supermercados. Importante, tá? Já vamos mapear o que a gente vai querer extrair aqui, ó. O título, obviamente, tá? O ID dele próprio. E aqui, ó, categoria Ref. Esse aqui é o ID daquela outra tabela, que a gente vai fazer a ligação no Power BI, né? Na verdade, você vai fazer o vínculo com esse ID que está aqui. Então, essa conta, ela representa que ela está vinculada à categoria que tem esse ID, tá? É importante. Então, essas três informações a gente precisa. Quando foi modificado, criado, por quem criou, não precisa, tá? E é importante a gente mapear isso antes da gente começar lá no Python. Tá bom? Então, já mostramos como que a gente visualiza. Já funcionou aqui no Postman, né? Cadê? Voltamos aqui. Já funcionou. A gente está... Já podemos começar o projeto. Mas uma coisa bem legal que eu vou mostrar pra vocês aqui no Postman, olha só. Se você ver aqui no cantinho, nesse carinha aqui, ó. Perceba que ele tem um monte de linguagens de programação que você pode já ver como que ficaria na linguagem de programação. Então, Python Requests aqui, ó. Tem outro tipo de Python aqui, mas o Requests, ele é o que eu uso, né? Que é o mais indicado, na verdade. Não sei nem, não sei se é o mais indicado, mas é o mais comum, tá? É o mais popular. E ele já mostra aqui como que em Python ele ficaria, ó. Olha só que legal. Mas a gente não vai usar esse. A gente vai fazer do zero até pra gente aprender a fazer. Mas, assim, isso aqui já ajuda muito. Já dá um norte pra você começar a fazer em Python, tá bom? Então, fica aí a dica sobre isso. Maravilha? Então, vamos lá. Então, vamos começar, de fato, o Python. Então, de uma maneira bem rápida, vamos instalar, a gente precisa instalar o Python na nossa máquina. Ah, você pode perguntar assim, por que eu não uso o Google Colab, que é direto na web? A gente vai precisar salvar esses arquivos dentro do nosso computador, tá? A gente até pode salvar na nuvem através do OneDrive, né? A gente salva na pasta do OneDrive e ele já manda pra nuvem. Mas é importante a gente ter o Python na nossa máquina nesse caso, tá bom? Eu sempre, eu trabalho assim, tá? Depois a gente vê em um outro vídeo de como deixar tudo na nuvem. Mas não é o caso de hoje, tá? Então, a gente precisa instalar Python, tá? Você vem aqui, clica aqui em Downloads, tá? E clica aqui. Ele vai fazer o download. Você pode guardar. Eu já fiz, então eu vou fazer novamente. E tem o nosso IDE, que a gente chama, né? Que é o local onde a gente vai fazer os códigos. Chama Visual Studio Code, tá bom? Eu venho aqui. Download for Windows. E aí ele vai instalar. E eu instalo aqui, tá? Maravilha! Baixei os dois, então eu vou instalar. Vou puxar aqui a pastinha. Guarde uma pasta específica para você fazer esse projeto, né? Não coloque nem na área de trabalho, nem em Downloads, tá? Coloque em uma pasta. E você vai fazer a instalação. A instalação não tem segredo. Só vem aqui em Customize Installation. Garanta que o PIP esteja vinculado e pode prosseguir. O VS Code é a mesma coisa, mas garanta que esses dois aqui, ó. Abrir com Code vai estar marcado também. Beleza? Uma vez instalado, principalmente o VS Code aqui, ó. Você vai clicar aqui dentro da pasta com o botão direito fora e você vai abrir aqui, ó. Abrir com Code. Ele vai dar essa opção. E você já vai abrir já direcionado na pasta correta. Então, ó. Já entrei aqui na minha IDE. Deixa eu limpar isso aqui. Já entrei aqui na minha IDE. Já estão aqui do lado os dois arquivos. Eu não vou utilizar aqui, mas eles ficam listados, né? Eu vou começar um novo arquivo. Então, ó. Vou colocar aqui New File. Na verdade, é melhor por aqui. Eu prefiro aqui, ó. Eu dou dois cliques aqui no espaço vazio e já coloco o nome do meu arquivo Python, que eu vou chamar de extração. Eu acho que é exfinance o nome do... exfinance.py, tá? É o nome do sisteminha. E coloco .py e ele já entende que é um arquivo Python e já coloca um ícone aqui, tá? Então, eu posso começar o meu processo aqui de codificação em Python. A primeira coisa que eu tenho que saber é quais são as bibliotecas necessárias para eu poder realizar esse projeto. No nosso caso, a gente vai precisar da biblioteca chamada requests, que ela vai ser a responsável por fazer essas chamadas na API, tá? E Pandas, que vai ser responsável pela manipulação dos dados, tá bom? Dos dados em data frame, pegar o JSON, transformar em data frame, salvar no Excel, tá? Então, por enquanto, esses dois, tá? Depois a gente vai ver que pode ser que tenha mais. Como que eu instalo? Eu venho aqui no terminal, aqui em cima, eu habilito o terminal, new terminal, tá? Ele vai aparecer esse carinha aqui embaixo que é como se fosse o MS-DOS, mas já na pasta certinha. Então, aqui, eu posso vir aqui, pip install, vou colocar aqui, requests, e aí eu posso dar um espaço e colocar Pandas. Eu posso instalar duas coisas de uma vez só e vou dar um... Ele vai ir pra um e pra outro e vai instalar, tá bom? Você poderia instalar individualmente também, sem problema. No meu caso, já está instalado, sem problema nenhum. Então, agora, eu posso começar o projeto aqui. Então, a primeira coisa eu vou importar. Import requests, requests, e import Pandas as PD, tá? Esse PD aqui é um apelido que eu estou dando para esse nome Pandas. Eu estou fazendo isso porque é uma boa prática e praticamente todo o pessoal que utiliza Python e Pandas eles fazem dessa forma. Então, isso é bom, por quê? Porque dentro da comunidade, sempre quando você pegar um arquivo que vai ter esse PD, ponto alguma coisa, você já sabe que é o que está chamando Pandas, tá bom? Então, isso é uma boa prática. Beleza. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é guardar, é puxar o meu... Eu sei que eu vou utilizar o token, né? Então, eu vou criar uma variável aqui para colocar o token. Essa não é a melhor maneira, não é a maneira mais segura, mas para fins didáticos, nessa aula de hoje, a gente vai fazer dessa forma, que é pegar o token aqui, que está lá no nosso sisteminha, né? Vou buscar aqui, ó. E vou jogar aqui, tá? Guardar essa informação de token. Após isso, eu tenho que colocar dentro de uma header, né? Lembra que aqui no post, vou até voltar aqui, ó. Ele está, na verdade, no autorization, mas ele faz parte do header, tá? Então, eu tenho que guardar aqui, ó. Headers. E aí, o headers do... para eu vincular esse headers, ele está dentro de um arquivo como se fosse um JSON, mas dentro do Python é um dicionário. E aí, eu tenho que colocar o nome. O nome específico, que é autorization, tá? Autorization. Dá dois pontos fora da... da... da aspas. E aí... Como é que... Lembra que é o biter, né? Então, eu tenho que colocar B... biary, e colocar o número do token aqui. Mas eu já coloquei aqui em cima como variável, mas eu não consigo chamar essa variável do jeito que está aqui, tá? Vou até aumentar aqui para vocês verem melhor. Eu não consigo chamar essa variável. Para eu poder chamar a variável dentro de uma string, porque essas duas aspas são a string, e para eu chamar uma variável, eu tenho que pôr um F antes do começo dessa string. Agora, entre duas chaves só, são chaves, eu consigo chamar a variável, tá? Ó, token. Opa, não foi tudo. Token. Então, chamei, tá? Chamei aqui essa variável, maravilha. Então, biter, espaço, token, tá? Então, já guardei essa informação. Agora, eu vou guardar a informação da URL. Então, a URL... Vamos pegar primeiro aqui a categoria. Vou guardar a informação da URL aqui. Vamos buscar lá. Vou buscar na documentação. Então, está aqui. Categoria. Vou jogar para cá. Opa. Aqui. Beleza. Guardei a URL. Então, com essa informação aqui, com essas três informações guardadas, eu já posso testar aqui a minha chamada nessa API. Então, ó, vamos lá. Vamos chamar a API aqui assim. Geralmente, a gente chama de response, tá? Que é a resposta que essa chamada vai dar. E a gente guarda numa variável e aqui dentro a gente chama essa API. Que, na verdade, eu vou usar o import que eu fiz lá, que é requests. E aí, esse ponto, eu posso colocar o método. Qual o método que a gente vai utilizar? O get. E aí, eu coloco... Abre, fecha parênteses. E aqui dentro, eu vou colocar as informações da URL, que já está guardada ali. Só chamei essa variável. E do headers. Mas o headers, eu tenho que colocar headers, é igual. Perceba que ele já vem de cor diferente, porque ele sabe que eu preciso de uma header. e agora eu chamo a variável, tá? Então, ele ficou dessa forma, tá? Response, headers, headers. Beleza? Então, para eu visualizar se deu certo, eu vou dar um print, response. Eu quero visualizar na tela qual que é o resultado desse response aqui, tá? Aí, perceba que eu digitei um monte de coisa, coloquei informação, mas não salvei ainda. E quando eu não salvo, ele fica nesse 1 aqui, assim. Então, eu preciso salvar, tá? Ctrl S. Ctrl S, eu venho aqui, save. E aí, eu venho aqui, ó. Agora, eu venho no terminal, vou limpar. Como é que eu limpo? CLS, ele limpa tudo. Beleza? E agora, eu vou chamar o arquivo. Eu vou executar. Digitando Python e o nome do arquivo, que é a extração, né? Então, eu posso começar a digitar em um tab e ele já vai me dar o nome completo. E eu dou um enter. E olha o que aconteceu. Response 200. O que quer dizer esse 200, tá? Então, quando a gente faz uma chamada HTTP, tá? Que é essa requests, ele tem o status code. O que é o status code? É o que aconteceu. Ele dá o status e esse 200 é um código. Esse código quer dizer que deu tudo certo, deu ok. Existem vários tipos de código. O mais conhecido é os 200 e os 400, que o 400 é quando dá algum erro. Mas eu tenho aqui, ó, uma página bem legal que dá pra gente entender melhor esses status aqui, que, ó, se chama HTTP Status Docs. Pode pesquisar na internet. Eu acho bem legal porque ele traz ilustrando os status codes. Então, ó, o 200 é ok. Se você clicar, você vai ver aqui, ele explica melhor aqui o que quer dizer. Então, se der... Na verdade, você não vai vir aqui pra ver o ok, mas quando dá algum tipo de erro, algum código, por exemplo, 403, forbidden aqui. Ele... Vamos traduzir aqui pra ver. Ele tá dizendo aqui, ó, a solicitação foi legal, mas o servidor recusa a respondê-la, ao contrário de uma 401 não autorizada. A autenticação não fará diferença. 403, ó. Tem o 401 quando você não autentica. Olha só. Então, eu vou pegar aqui, ó, traduzir. Vamos ver. Semelhante ao 403, mas especificamente para quando a autenticação é possível, mas falhou ainda ou ainda não foi fornecida. Olha que legal. o desenho, né, a imagem já diz, ó, tá proibido de entrar, tá? Então, isso é bem legal. Fica a dica aí pra vocês terem isso guardado com vocês, tá? Então, no nosso caso é 200, mas eu não quero só ver isso. Então, se eu vier aqui o response.text, que é uma... que é um método que eu tenho do response que vai me trazer agora em texto o resultado disso, coloquei text, salvei, e agora eu vou executar de novo. Pra executar de novo, eu só coloco pra cima, ele já traz o que eu executei por último. Olha só. Ele trouxe aqui, ó, a informação. Na verdade, ele trouxe, deu 200, a gente viu acontecendo isso lá no post. Perceba que ele até trouxe a estrutura, mas não trouxe as informações. Por quê? Vamos dar uma olhada no que a gente fez aqui, ó. Isso pode acontecer com vocês, tá? Tem alguma coisa errada que eu fiz? Tem, ó. Autorize... Eu errei aqui, ó, no T. Então, qualquer letra errada aqui, o nome tem que ser exatamente certo. Então, a gente precisa vir aqui e ajustar, tá? Ajustei, salvei, e vamos gerar de novo. Tem que vir dados, tá? Então, ó. Agora sim, ó. Veio no formato JSON, ó. Olha que bonitinho. Certinho, tá? Então, eu já tenho aqui a informação. E eu tenho aqui o método que é o que a gente vai usar porque ele está vindo no formato texto, mas eu tenho o ponto JSON, que é o que a gente vai utilizar até para transformar em um data frame, tá? Mas ele vai vir da mesma forma. Bem parecido com o outro, tá? Eu vou vir aqui, ó. Coloquei JSON aqui no response e vou vir aqui trazer de novo. Ele vem aqui mais bagunçadinho, mas esse é o JSON de verdade, tá? Aqui ele é um texto. Esse é o JSON, tá? É o que a gente vai usar. Então, a gente já fez isso. Se eu mudar aqui para a categoria para Recipient. Mudar aqui, Ctrl S. Vamos ver se ele vai trazer. Trouxe também, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, eu já consigo ter acesso aos dados, tá? Vamos achar aqui, ó. Ele vem bem bagunçado assim, mas a gente vai arrumar. Supermercado, tá vendo? Então, tá certinho. Então, são essas duas informações que eu preciso. K, T, igual. Acho que é assim, né? Então, são essas informações que eu preciso, mas perceba que eu tenho duas informações de duas URLs diferentes que eu quero trazer e eu quero salvar em dois arquivos diferentes. Então, eu vou ter que fazer o processo duas vezes, tá? Eu vou mostrar para vocês que a gente pode organizar um pouquinho melhor para a gente não ter que ficar repetindo muita coisa aqui, tá? Mas, primeiro, vamos já começar a fazer isso. Eu vou guardar as duas URLs. Então, essa URL vai chamar URL Category. Tá? Beleza, está guardado. Vou salvar uma outra aqui que é URL ReCipaet. Cadê? Guardei e aí eu tenho que alterar aqui dentro também, tá? Guardei duas URLs porque eu vou usar as duas. Já guardei a informação aqui. Tá bom? Agora, mas não vai dar certo eu fazer um response. Eu vou ter que... Eu teria que fazer dois responses separados, tá? E chamar duas vezes o token e tal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar aqui uma coisa bem legal que a gente pode criar uma função para chamar isso e a gente consegue reutilizar ela só mudando a URL, tá? Então, como que a gente cria uma função? Se a gente colocar def a gente cria essa função e eu vou nomear essa função agora. Vou colocar aqui para ficar fácil. Chamar API exfinance, né? Exfinance. Tá? E aí quando eu crio uma função eu abro parênteses eu falo assim qual o parâmetro que eu quero ter dentro dessa função? Eu quero ter a URL que aí eu posso trazer uma URL e depois trazer outra, tá? E aí dentro dessa função vou dar dois pontos aqui, tá? E agora eu tenho que identar essa parte. Dentro dessa função eu vou ter o response aqui dentro. E esse response ele vai chamar, né? Vai pegar essa URL tá vendo que até mudou aqui, ó? E vai fazer a chamada. E eu tenho que dizer o que ele precisa retornar. Então eu vou colocar return response Tá? Então eu criei uma funçãozinha para fazer a chamada. então eu posso fazer uma chamada aqui e outra chamada sem precisar repetir isso, tá? Essa função não serve para isso para eu economizar um pouquinho de linhas, tá? Porém para cada resposta eu preciso salvar a resposta de cada um. Então vamos lá. Depois que eu chamar eu vou primeiro guardar response category que vai ser igual a minha chamada. Aí eu vou utilizar aqui eu só criei a chamada agora eu vou utilizar ela. Eu vou até copiar aqui, ó chamei ela aí na URL eu vou chamar essa URL aqui, tá? Chamei essa URL beleza? Agora isso aqui, ó eu estou guardando a resposta para a chamada dessa URL e vou agora guardar para o outro. Vem aqui esse point esse point e muda aqui a URL também. Beleza guardei as minhas informações tá? Vamos só chamar agora eu vou ensinar um negócio bem legal aqui, ó do jeito que está aqui eu vou executar o Python aqui, tá? Eu vou vir aqui embaixo vou dar um CLS está vendo o Python aqui? Eu vou dar um menos i eu vou pular aqui eu vou dar um espaço e vou para o menos i que eu ativo o modo interativo que porque eu vou executar ele não vai me aparecer nada mas ele vai deixar eu chamar as coisas em tempo real e vai estar tudo na memória, tá? Diferente de eu ter que ficar salvando e chamando salvando e chamando vou dar um enter e não vai acontecer nada porque eu não dei nenhum print mas ele deu essas linhas aqui que agora eu posso chamar as coisas então se eu pegar agora os response aqui, ó response vou só copiar aqui que é mais vou copiar e colar aqui e vou dar um enter está vendo que tem 200? se eu pegar categoria.json ó trouxe as informações e ele ainda está ativo então posso colocar o recipient aqui também ó ponto json e verificar está aqui, tá? isso aqui é só para eu garantir que as duas informações tá? esse é o modo interativo o menos i com aqui e ele dá certo eu consigo ficar utilizando isso tá? para eu sair é ctrl z ele vai mostrar isso aqui ó e eu dou um enter tá? ele sai desse modo aqui beleza vamos continuar aqui e agora eu preciso lembra que a gente tem o nosso json vou até trazer de volta aqui se eu transformar isso aqui em um data frame vou até mostrar para vocês se eu fosse chamar isso num data frame ó df categoria vou até mostrar para vocês que vai dar ruim por quê? porque não está não está de uma forma que eu consigo transformar em um formato tabular fácil tá? então ó aqui agora eu vou utilizar o pandas então o pandas para eu transformar o json em um data frame seria pd.dataframe e eu coloco o json aqui só isso então ó response category .json tá? assim seria isso tá? eu vou salvar e executar e vocês vão ver o que vai acontecer tá? vou dar um cls aqui já salvei tá? eu vou só executar em modo interativo opa e aí eu vou chamar esse df categoria para eu ver olha o que aconteceu ele criou uma tabela mas criou uma tabela com cursor e response por quê? se a gente olhar lá olha só vou voltar tudo ele entendeu ele não entendeu legal porque ele pegou só essa parte aqui ele não foi aqui dentro do results tá? e trouxe os dados então a gente tem que navegar até o results aqui para transformar em data frame então lembre-se disso porque isso é bem importante então ó para eu fazer isso eu tenho que navegar aqui ó vou fazer passo a passo que é melhor tá? então vou pegar aqui ó então eu já guardei essa informação e vou colocar assim eu vou primeiro ajustar tá? ajustado vou fazer passo a passo eu poderia fazer direto mas para ficar mais fácil a nível didático eu vou chamar aqui o response ponto json porém aqui eu vou navegar então aqui eu consigo navegar através das conchetes aqui ó então ó qual que é o meu primeiro navegação? é response e a segunda navegação é results então tá? então eu estou navegando no json tá? então é isso que eu quero vamos dar uma olhada nesse aqui? não precisa fazer outro não só ver se dá certo vou salvar salvei e agora eu vou vir aqui dou um ctrl z para sair né e vou executar de novo executou e vou chamar esse cara categoria ajustada e vou ver o que vai aparecer ó ele apareceu perceba que mas ele começa no create date aqui já então ele começa aqui ó já nesses carinhas tá vendo? então eu já estou agora já naveguei já tirei essa parte de cima já estou certinho então beleza então agora eu consigo transformar em data frame mas aí eu vou fazer isso com o próximo aqui que é o category e agora é o recipient recipient beleza a gente viu lá a gente já viu isso que é o mesmo caminho tá? então ó não muda muito opa mas eu tenho que mudar aqui é um outro response né? beleza como eu já sei que vai dar certo eu já testei o primeiro o segundo então já vamos criar o nosso data frame então ó df category agora sim eu consigo criar o data frame que é um pd.dataframe vou abrir aqui categoria ajustado né? ó já está aqui bonitinho e agora o que eu posso fazer? eu posso selecionar as colunas que eu quero lembra que eu não quero todas essas colunas então aqui eu posso fazer columns e posso aqui dentro de columns aqui entre chaves eu posso chamar as colunas que eu quero na deixa eu ver na categoria esse aqui não é esse não é esse são as contas na categoria eu só vou querer a gente chamar piado deixa eu ver lá no é na documentação é no vou chamar aqui isso para ficar mais fácil eu só vou querer o título e o id só isso tá? as outras eu não vou querer então eu posso selecionar as colunas direto tá? eu não preciso trazer todas as informações então ó eu venho aqui ó title vírgula id e aí na outra eu lembro que eu na outra aqui já está aqui né? então eu vou querer title id e não ele está aqui embaixo ó title id e o category half que é a minha chave da outra da categoria tá? então ó só três que é o title id e mais uma que é a category tem que estar o nome certinho tá? deixa eu até confirmar beleza vamos ver se os nossos data frames estão criados tá? vou vir aqui ctrl s vou sair daqui ctrl z cls e aí eu vou chamar executar o python em modo interativo não aconteceu nada mas agora eu posso clicar aqui e ele ele eu vou precisar mudar aqui tá? na verdade eu não mudei mas vamos ver a primeira aqui certinho ó tá vendo? ele tá vendo aqui com as informações id não tá vendo id ah tá é porque eu peguei de categoria beleza tá? veio as informações e é isso mas vamos arrumar aqui ó porque ele ele criou esse aqui e ele sobrepôs esse né? porque é o mesmo nome já vamos mudar aqui ó df cadê o df? esse esse beleza aí agora esse aqui copiei e colhei e não mudei né? vou salvar de novo ctrl z e agora eu vou executar de novo tá? agora sim ó se eu chamar a categoria tá vindo aqui com as informações se eu chamar esse tá vindo aqui com as informações esse d aqui é underline d aqui na categoria é underline d na verdade é underline d para os dois quer ver? tá vendo? o nome tem que ser exatamente igual então é underline aqui tá? underline aqui também underline por isso que tá vindo aqui ó não é vazio tá? então ó vou novamente ctrl z aqui pra sair cls pra limpar fazer de novo tá? é underline d agora sim tá certinho e aí certinho maravilha pronto praticamente finalizado o nosso projeto agora eu quero salvar em excel tá? então eu vou salvar em excel eu vou mostrar uma outra forma também um outro tipo de arquivo que a gente precisa salvar que eu gosto muito que é o parquet então geralmente eu salvo nesses dois nesses dois projetos pra consumir no Power BI porque o excel eu salvo porque eu consigo olhar ele né eu consigo abrir e olhar as informações e o parquet você não dá você não consegue abrir ele por fora do Power BI dentro do Power BI você consegue e geralmente esse parquet ele é mais otimizado ele é muito mais pra arquivos pequenos ele não faz muita diferença mas quando o arquivo é muito grande o parquet ele comprime melhor tá? então vamos fazer esses dois processos de salvar nesses dois formatos então ó como é que eu salvaria tá? então ó primeiro eu vou salvar em excel que é df category.toexcel tá? isso aqui é um é um método no pandas para salvar no excel e aí eu eu vou dar o nome tá? do arquivo categoria.xlsx tá? vírgula eu vou dizer que o index é falso o que quer dizer? porque se eu não colocar isso ele vai criar uma coluna de índice tá? como se fosse 0, 1, 2, 3 e eu não quero não quero uma coluna a mais tá? então criei esse cara em excel vou criar o outro também em excel só vou mudando aqui né? mudo aqui e aqui eu mudo o nome quando eu não coloco o caminho ele vai salvar na mesma pasta que o arquivo está se eu quiser salvar em outro lugar eu tenho que colocar o caminho completo tá bom? beleza aqui em excel ele já vai salvar agora para salvar em parquê eu preciso instalar uma outra coisa que não preciso importar mas tem que estar instalado se eu aqui no meu computador já está instalado mas é é uma biblioteca que eu preciso instalar deixa eu chamar aqui só pegar o nome que é o PyArrow só ver se é esse nome mesmo tá? é esse aqui ó PyArrow e é isso aqui ó tá? então guarde isso para você salvar em parquê você vai ter que instalar isso ele vai pedir se você não instalar tá? eu vou copiar aqui vou instalar no meu caso aqui ele já está instalado tá? agora sim você consegue você não precisa importar aqui em cima tá? mas sem essa instalação você não consegue então ó vou copiar tudo aqui fica mais fácil ao invés de ser to Excel é to parquê cadê? tá vendo? parquê e aqui ó eu mudo o nome o o ponto né ó ó tá errado aqui é ponto não é vírgula ainda bem que eu vi ponto parquê e aqui ponto ponto parquê tá bom? então ó opa preciso mudar isso aqui então projeto realizado tá? eu vou deixar disponibilizado esse esse script eu vou comentar para ficar mais fácil para entender o que é cada coisa mas vamos ver se vai dar certo vou dar um ctrl s aqui e vou e vou executar e vamos ver o que vai acontecer tem que aparecer os arquivos aqui tá? vou dar um ponto aí ó apareceu os arquivos parquê e vamos ver o parquê não dá para abrir mas vamos abrir no Excel então ó categoria aqui bonitinho tá? aqui e esse parent tá aqui tá? e aí curtiu o vídeo? só lembrando que todo o material tanto o sisteminha que a gente utilizou quanto o script vai estar tudo aqui em downloads na descrição tá? e eu queria saber de você comenta se você curtiu comenta se você vai acompanhar essa série de vídeos aí da gente conectando em APIs através do Python e pra você que quer se especializar muito mais em Python se especializar em Pandas nós temos na nossa formação de análise de dados muito conteúdo de Python inclusive com o nosso parceiro da Let's Data então não perca que é sensacional então para saber mais sobre a nossa formação de análise de dados é só também clicar aqui no link na descrição e agora eu quero te fazer um convite irrecusável nós teremos o nosso evento que é o Data Expert nos dias 20 a 23 de maio agora totalmente online e gratuito que lá você vai ver todo o conteúdo mais avançado que você vai sair do básico e iniciar o processo de você tornar-se um especialista em dados inclusive dentro do nosso projeto nós utilizaremos o Python dentro do Power BI para fazer análises mais avançadas então não perca esse evento está sensacional eu tenho certeza que você subirá de patamar depois de ter participado lembrando totalmente online e gratuito mais informações como se inscrever está também na descrição por esse vídeo é isso valeu fui fui é isso eu vou te dar